Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Madureira e Botafogo Segunda rodada da Taça Guanabara 2020 Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora Vamos ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso pessoal, vamos com a equipe do Madureira Madureira que vem de vitória 1x0 contra a portuguesa E é o segundo colocado do grupo B com 3 pontos Encarando a equipe do Botafogo Que vem de derrota 1x0 para o Volta Redonda O Botafogo é o quarto colocado do grupo A com nenhum ponto E vai começar o jogo por aqui Em Conselheiro Galvão E o Madureira já saiu jogando E eu peço a todos por favor que deixe esse like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara Continuem firme e fortes aqui no canal E vem trabalhando a equipe do Madureira André Luiz não tapa para o Vander O Vander já abriu por aqui Vem avançando Luciano Naninho Ele segura, protege, toca atrás Juan Rodrigues Meio tem um cruzamento lá dentro Aí forçou demais E é lateral Lateral para o Fogão Lá pela direita É, o Botafogo foi Está sendo aí muito cobrado Acabou perdendo na sua estreia Olha o vacilo na saída de bola Opa, o Big Red está marcando saída Pela lateral A imersão Carioca Tentou o tapa atrás Corta bem para ali a marcação Espera a movimentação dos companheiros Tem jogada aqui pela lateral Vamos ver esse lance Lateral lá dentro O Marlon ajeitou Olha o gol para fora Uma bela jogada do Madureira É o lateral cobrado lá dentro Ajeitada E a batida para fora É, o Botafogo que ainda Está esperando o retorno de outros jogadores Como o Catito Fernandes Também A estreia Do peruano Lecares E vem trabalhando para aqui o Madureira A imersão Carioca Dominou, segurou Tocou para aí com o Catatau Tentou a jogada ali pelo meio Não conseguiu Consegue o corte do fogão Marcinho Domina pela direita Toca na frente para o Lucas Campos Devolve atrás Vem avançando A jogada pinta aqui pela direita Vamos ver esse lance Tenta a jogada de linha de fundo Segurou Tenta trazer para o meio Chegar firme por aqui a marcação A dividida Vem avançando o Botafogo Tem dois em cima Conseguiu a jogada individual Pintou cruzamento Tranquilo para o goleirão Douglas A gente já tenta ligação lá na frente Sai jogando mal O Madureira tem dificuldades para chegar Ao gol de dia com o Cavalieri Por enquanto 0x0 Tenta o tapa na frente Pode ser um grande lance Acabou errando um passo ali na sequência A bola sobra por aqui Luiz Otávio tocou para Vinícius Tanque Vem Marcelo Alves na cobertura Vem avançando Vem avançando a equipe do Madureira Tem um tapa na frente Escapou o Benvander Vem avançando Tem a marcação em cima Pintou cruzamento lá dentro Tranquilo para Diego Cavalieri Cavalieri que É esperando em ter mais oportunidades Em 2020 Mas não tem nem o que discutir No gol do Botafogo O titular é o Catito Fernandes E tem lateral aqui pela direita Lá vem Marcinho na cobrança Lateral cobrado Pressiona para aqui a marcação Tenta o corte Canu domina Segura Recebeu um tranco por ali Melhor para o zagueirão do Botafogo Jogadinha pela direita Lucas Campos levou Vem trazendo para o meio Tenta pressionar para aqui a marcação do Madureira Chega dividindo Tenta o corte Não consegue Toca atrás Procura espaço Vem na troca de passes por aqui Chega firme a cobertura Agora o Madureira Tenta acertar esse ataque Tenta sair um pouco Da pressão do Botafogo Luciano Naninho Domina Tenta o tapa na frente Chega bem ali o Canu na cobertura 40 minutos Da primeira etapa Por enquanto Madureira 0 Botafogo também 0 Aí o Marcelo Alves Jogado aqui pela direita O Madureira parte para cima Pode ser o último lance desse primeiro tempo Igor Catatau Tocou para Luciano Naninho Olha a jogada pela direita Pode ser um grande lance Vem avançando Madureira Levou linha de fundo É só caprichar no cruzamento Na medida Corta Canu Faz o corte por ali E a arbitragem Aponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Madureira 0 Botafogo Também 0 Você já curtiu nossa página no Facebook? Lá temos lives e outros conteúdos exclusivos Tem link aqui na descrição E também o Instagram do canal RodrigoGamer18 Com stories e grandes novidades Segue lá E vamos para o nosso segundo tempo E o fogão Já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando por aqui E você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu então se inscreva Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí pessoal É a Taça Guanabara por aqui Lembrando que já começamos outros estaduais E essa semana tem início a Copa do Nordeste E avança por aqui O Botafogo tapa na esquerda Lucas Barros Jogada de linha de fundo Cruzamento lá dentro A bola passa por todo mundo Corta a zaga do Madureira O Xeixa Deu um tapa para Cícero A bola vai sobrar aqui para ele Cícero domina Mandou para Marcinho Jogada pela direita Marcinho segurou Devolveu no meio para Luiz Otávio Olha a batida para o gol Para fora Passa com o perigo Quase quase o primeiro gol da partida Lembrando que esse primeiro turno A Taça Guanabara Ela tem seis jogos na primeira fase Os times do grupo A Enfrentam os times do grupo B E os dois primeiros de cada grupo Avançam aí para Fase semifinal Olha o Madureira trabalhando Luciano Naninho Toca para Humberto Humberto dá um tapa na direita Juan Rodrigues vem avançando Olha a jogada do Madureira Ainda pressionando aqui a marcação Toca atrás André Luiz Tenta jogada individual Chega firme a marcação do Botafogo Melo tapa na frente Vem chegando o Madureira Chega o Canu Faz o corte Toca para Cícero Cícero já vem adiantando no meio Procura espaço Mas está difícil para o Botafogo Madureira Vem pôr no seu ritmo Jogando em casa Melo tapa na frente Olha o gol Gol Do Madureira Para abrir o placar por aqui E conceder o Galvão Para a alegria da torcida presente O Madureira sai na frente É um jogo bem equilibrado Poucas chances Aí a jogada que começou pelo meio Conseguiu fazer um 2 A zaga Não conseguiu fechar para ali o Canu E pegou muito bem o jogador do Madureira Chega o Cavalheiro e até tentou chegar nessa Mas quando viu A bola já estava no fundo do gol E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Madureira 1 Botafogo 0 Agora o Botafogo vai partir com tudo Lá vem Lucas Barros pela esquerda Meteu o cruzamento lá dentro A bola explode em cima da marcação E a lateral Lateral ali pela esquerda Vai todo mundo para dentro da área O Botafogo vai vir em busca do placar Já perdeu a primeira partida Tentou ajeitar lá dentro Olha o gol do fogão Gol Do Botafogo Para deixar tudo igual por aqui É o lateral Lateral cruzamento lá dentro Ajeitada E a batida de primeira Sem chances de defesa Para o goleirão É o Botafogo partindo para cima Na raça Na disposição Para deixar tudo igual E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Madureira 1 Botafogo Também 1 É galera Jogo aberto por aqui Ainda temos mais de 20 minutos De partida Será que o Madureira chega aos 6 pontos Será que o Botafogo soma seus primeiros pontos Sobe Canu Vai suporte A bola sobra aqui para Cícero Acelera a equipe do Botafogo Vamos ver essa descida Lucas Campos Tocou para Igor Cássio Devolveu para Lucas Campos Acelera para aqui o Botafogo Lucas Campos Tentou a jogada individual Não conseguiu Vem avançando o Madureira Que erra na saída de bola Melhor para o Botafogo Que não consegue aproveitar o lance Olha o perigo Olha essa descida do Madureira Conseguiu um tapa na frente Chega aqui o Lucas Barros Chega bem na cobertura Tenta sair jogando aqui pela esquerda Dá um toque na frente para Vinícius Tanque Vem trabalhando a equipe do Botafogo Tocou Segurou Devolveu para Vinícius Tanque Jogada de linha de fundo Chega firme A marcação Corta de qualquer jeito E o jogo está aberto O jogo está aberto Marcinho Tocou na frente Vem avançando o fogão Pintou um dois Lucas Campos Briga com a marcação Ele domina Marlon pressiona Dá um toque Da entrada da área A bochecha Tentou bater para o gol Chega rasgando aqui a cobertura Tira a zaga do Madureira Em arbitragem para tudo Vamos ver o que está marcando para ali A arbitragem Está marcando falta Falta de ataque Falta para a equipe da casa Lá vem Douglas Na cobrança 89 minutos de partida Pode ser o último lance Subiu Ganhou Tenta escapar o Madureira O toque aqui da esquerda Olha o perigo Chega Marcinho Chega o Cavalieri E rasga De qualquer jeito Que jogo é esse Meus amigos Tem jogo ainda Para rolar O Madureira Vem com a força Da sua torcida Lateral cobrado Por aqui Marlon dominou Tocou no meio Para Humberto Vem na movimentação O Botafogo Tenta recuperar Essa bola Madureira Vem chegando Com perigo Dominou Segurou Cruzou Lá dentro Tira a zaga Consegue um toque Por ali E a arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final de partida Madureira 1 Botafogo Também 1 E é isso aí pessoal Final de mais um grande jogo Por aqui Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais Seja bem vindo Lembrando que temos vários jogos Do Campeonato Carioca Tataça Guanabara O Botafogo Que na próxima rodada Encara a equipe do Macaé Enquanto o Madureira Joga contra Acabou Friense Tudo bem Lembrando que também tem clássico Nessa rodada Tem Vasco e Flamengo E você acompanha tudo isso Por aqui Canal Rodrigo Ramos 8 Aqui O melhor time É o seu Tataça Guanabara